Salve Santistas! Boletim Santos News na área. José Renato Quaresma, membro do CG, o Comitê de Gestão e responsável pelo futebol do Santos, confirmou que o menino da vida, Caio Jorge, não pretende deixar o Santos na mão e sair de graça do clube. E que a diretoria continua negociando a renovação de contrato do uruguaio Carlos Sanches. Quaresma participou na tarde desta quarta-feira de uma live promovida pela redação do site Meu Peixão. Quaresma revelou que é o presidente Andrés Rueda quem está cuidando pessoalmente das negociações pela renovação do contrato do menino da vila. Este caso de Caio Jorge está especificamente com o presidente Andrés Rueda, que está negociando. A gente espera, eu como torcedor espero, que no caso dele termine bem para o clube. E o que seria isso? O clube tendo algum benefício de tudo que ele fez pelo atleta. Quaresma revelou na live uma conversa que teve com Caio Jorge no começo do mês. A joia da base tem contrato com o Santos até o final do ano. Ou seja, a partir de julho, ele pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube e sair de graça a partir de janeiro do ano que vem. Eu falei com ele e ele me confirmou a mesma coisa, não querer sair de graça. Ele disse, abre aspas, não, esse é o clube que eu amo, sou o menino da vila. Segundo Quaresma, as histórias que estão fazendo em paralelo têm muita informação errada. Espera a hora certa, a negociação dele está com o presidente, declarou o diretor. Aqui um pequeno parêntese. O colunista Bruno Andrade, do UOL, endossa. Ele informou hoje que a Il Ventes, de Turim, mantém o menino da vila no radar e quer contratar a joia da base Santistas. Mas sem custos. Ou seja, oferecendo uma vultosa proposta, garantir a assinatura de um pré-contrato no meio do ano e aguardar até janeiro para receber o atacante sem pagar nada ao Santos. Os italianos querem pagar apenas luvas e comissões para os intermediários. Mas os planos dos cartolas da velha senhora, como a Il Ventes é conhecida na Itália, esbarram no desejo de Caio Jorge de deixar um lucro na vila Belmiro. Em retribuição aos anos de formação na base Santista. Caio Jorge começou a jogar um sub-11 do Peixe. Segundo o colunista do UOL, o Santos acredita que o valor de transferência do atacante é de 17 milhões de euros. Mas sabe que precisa reduzir drasticamente a pedida no mercado da bola para não ficar de mãos abanando. Receber alguma cantia numa eventual transferência entre clubes. Quaresma foi questionado sobre a permanência de Carlos Sanches, que tem contrato com o Santos até 22 de julho. Portanto, o Uruguai pode assinar contrato com qualquer outro clube. Quaresma confirmou que as negociações com o Uruguai estão em curso. É uma negociação que ainda está acontecendo. Nós estamos discutindo as bases salariais e o tempo de contrato. Se encaixar, o Sanches fica. Até porque seria, no meu modo de ver, um ótimo reforço. A partir do momento em que estiver jogando para a equipe e fora do campo. O Sanches é um líder que está sempre fazendo seu papel com os atletas mais novos, orientando. Depois da melancólica derrota na bomboneira, o Santos volta à campo no sábado para enfrentar o Red Bull pela décima rodada do Paulistão. E precisa avancer se quiser manter a chance de se classificar ao mata-mata da competição. É isso, Santistas. Um abraço. Inscreva-se no canal e ajude a manter os boletins diários do nosso Santos.